Eu te esqueci muito cedo Pelo tempo que passou Tal como um velho arvoredo Que o vento não derrubou Tronco mudado em rochedo Pedra transformada em flor E eu fui ficando sozinho No pó do caminho Me desenganando, sofrendo E sangrando E mantendo em segredo Essa minha ilusão Que me escapou de entre os dedos Pra não seguir outras mãos E eu me tornei o arremedo De tudo aquilo que eu não sou Mas eu jamais retrocedo O que passou, passou Já superei Mas só eu sei o mesmo Jamais eu serei Feito a madeira O machado inclinando Eu por fora estou cicatrizada E por dentro Sangrando afastado do medo Mas sozinho Tal como um velho arvoredo Que não serve ao tempo Nem ao lenhador E o vento abandonou Um Technology A bonita E E E E E E E Obrigado.